Atenção, dia 5 e 6 de junho, a genética melhoradora apresenta Leilão Virtual Nelore AZ Segunda-feira, oferta de 70 fêmeas Nelore PO Terça-feira, oferta de 40 touros Nelore PO Animais avaliados, às 19h de Mato Grosso, com transmissão pelo AgroCanal Leilão Virtual Nelore AZ Realização, Ricardo Nicolau Leilões Baixe nosso aplicativo Atenção, dia 5 e 6 de junho, a genética melhoradora apresenta